E voltei, tô na área, tocando de primeira, como queria minha mãe, com a cabeça de homem, mas esse coração é ternamente de menino. Agora vamos falar do Vitória Futebol Clube, do Ninho da Águia, recebendo aqui a Demar Rocha, presidente. Boa tarde, tudo bem, presidente? Boa tarde, Ferreirinha. Boa tarde, Humberto. Boa tarde, zagueiro Laporte. Mas Laporte, ex. Ex-zagueiro, jogava ele e Alain, na zaga. É, Alain Prado. Alain Prado. Isso mesmo. Humberto Gomes, você falou no programa a respeito da barca, do navio que ia passar no Vitória. E aí, rapaz? Foi um pequeno bote, amigão do Gaté, não foi uma barca completa, não, porque o Vitória tem planejamento, sim. É um legado que essa diretoria vai deixar para o futuro do Alvianinho de Bento Ferreira. Eu já quero iniciar perguntando o presidente. O Vitória não acertou, ao longo de toda a temporada, a contratação de um camisa 10, o cara que pensasse o jogo, que fizesse a transição, a transição mais rápida, defesa para o ataque, organizando o meio campo. O Vitória tem essa consciência? E se sim, as contratações já foram definidas, mapeadas pelo novo treinador? O Vitória tem consciência, a comissão técnica tem essa consciência. Nós temos hoje no elenco 16 atletas com contrato até 2021. Nós temos seis atletas com contrato até dezembro de 2020. E aí foi autorizado, o Conselho Deliberativo autorizou o Rodrigo a buscar no mercado, buscar fora do Espírito Santo, uns seis a sete atletas para poder compor o elenco, porque o Vitória tem uma grande temporada para o ano que vem. Márcio Laporte, você. Adelmar, tivemos um episódio aí, né, de um atleta atuando no futebol amador. Isso aí é de consentimento da diretoria do Vitória? Ou esse atleta será multado e acontecerá algo com ele? O atleta Murilo, ele... A comissão técnica tinha interesse na renovação do contrato dele. O contrato dele iria agora até o final do mês, seria renovado. Lá no Vitória, não permitimos que o atleta profissional faça a partida amistosa. Ele fez a partida amistosa, a gente recebeu as imagens, recebeu a fotografia, ele já foi comunicado de uma multa de 40% e da não renovação do contrato dele. Quiser jogar no Vitória, tem que se profissionalizar e atuar como profissional. Olha aí, Adelmar, parabéns. Essa, como diz Jorge Bueri, não tem mais espaço para dirigente preguiçoso no futebol capixaba. E voltamos aqui na nossa resenha com o Adelmar Rocha, presidente do Vitória, Humberto Gomes e Márcio Laporte. Você, Humberto. Entre essas seis, sete contratações, as posições já foram definidas, presidente? É sim, né? A gente precisa de mais um zagueiro, a gente precisa desse meio de campo de ligação, a gente precisa de um centroavante, a gente precisa de um outro goleiro, né? E outras posições que o técnico, a comissão técnica, viu que tem carência e precisa, porque o Vitória vai disputar o ano que vem do Capixabão, da Série D e da Copa do Brasil. Então nós temos, assim, um calendário até dia 22 de novembro, Vitória. Quer dizer, um calendário cheio e vai precisar aí de 28, 29, 30 atletas, porque a questão de contusão, essas coisas, né? O futebol, o Capixabão, é um futebol muito pegado, né? Pra você ter uma ideia, agora na Copa Espírito Santo, a gente tinha em média de seis a oito atletas, um departamento médico, um departamento médico que tem dois médicos, tem uma sala de fisioterapia dentro do Vitória, o atleta já sai de campo machucado, vai direto pra sala de fisioterapia, temos uma piscina pro atleta fazer a recuperação, e mesmo assim sempre ficava seis, sete, oito atletas machucados. Ademar Rocha, me tira uma curiosidade aqui, né? Como homem de imprensa que acompanhou os jogos do Vitória no Campeonato Brasileiro da Série D e também na Copa Espírito Santo. Ademar, o Vitória deve ter recebido aí vários convites de alguns jogadores pra jogadores saírem aqui do futebol capixaba. Ferruge foi um deles? Sim, Ferruge e mais seis atletas. Hoje, alguns times do Brasil, mantendo contato diretamente comigo e com o presidente do conselho, o Perovano, se o Vitória não tivesse, no início do ano, renovado esses contatos até 2020, 2021, hoje o Vitória teria perdido a metade do seu elenco pra time de fora. Pra time dele é o quê? Olha aí, ó. Foi a decisão acertada, entendeu? Que a gente tomou. Tem perguntas várias, mas eu quero que você resuma. O Vitória faz cinco partidas em casa e tem time que vai fazer quatro no Capixabão de 2020. Quando que o Vitória se reapresenta? E se essa receita já garantida da Copa do Brasil de 600 mil irá ajudar ao elenco? Com certeza, né? O dia 18, os atletas, comissão técnica e vários funcionários de Vitória já entraram de férias, né? É, retorna no dia 16 de dezembro pra todos os exames médicos, fico, folga no Natal, três dias no Natal, um dia antes e um dia depois, retorna e não tem folga no dia 1º de janeiro, dia 31 pra 1º de janeiro, não tem folga. É trabalho focado pra começar 2020. Eu fico imaginando aqui, o Ademar, você ter ido mais ou menos umas três vezes ao Baneste, não é não? Por aí. É porque... Eu encontro muito você lá. É, pagando aqui, pagando aqui, pagando as contas, não é brincadeira não. A única diferença é que eu vou no Baneste pagar, ele vai lá receber. Boa, Bebá, boa. Loco no Baneste, você tem um negócio assim, né? É porque, mas aqui, meu, parceiro nosso, parceiro aqui do programa, garoto. Tá certo. Vamos lá, Alberto. Ô, Feira, na verdade agora eu queria escutar uma declaração sua, porque você acompanhou praticamente o Vitória durante todo o ano, inclusive nos jogos fora, na Série D do Campeonato Brasileiro, pode falar com propriedade. Queria que você falasse pro nosso telespectador, assim, o que que você acha que o Vitória tem que pinçar, o que que falta pro Alvianinho de Pento Ferreira? Olha, o Vitória, na minha opinião, foi garfado lá no Quantuitu, né? Foi garfado. O Vitória hoje é um exemplo de gestão. Se ganha jogo, meu filho, fora das quatro linhas, é dando condição de trabalho ao atleta. Dando condição pra que o atleta se sinta bem. Pagamento em dia, alimentação, enfim. Quem vive esse mundo sabe que o trabalho tem que ser feito dessa forma, desta maneira. Eu tô falando besteira, Adhemar? De jeito nenhum. Você sabe que o atleta, quando treina de manhã lá no Vitória, eles fazem as refeições dele. Tem um café da tarde, né? Os jogadores que têm alojamento ao redor do clube ficam, após o treinamento da tarde, ficam para a janta, né? Então, assim, uma comida balanceada. Temos dois médicos lá. O doutor Fabrício, que fica a terça-feira, o dia todo, à disposição do clube, dos atletas. E na quarta-feira, fica a doutora Rafaela Rocha, à disposição do clube, para poder atender os atletas. E depois que o Vitória foi campeão, eu sou testemunha que eu fui convidado a participar de um churrasco. Beleza! Muito obrigado pelo convite, viu, do churra lá, viu, Adhemar? Muito obrigado mesmo. Vamos lá, meu irmão. Eu ia falar que lá no Vitória tem os 11 homens de ouro. Entre eles, Adhemar Rocha, Perovano, Guto, Paulito, Doutor Cacau, Haddad, Natalys. Então, mas é o seguinte, o sucesso está aí, Ferreira, nesses 11 homens de ouro. Doutor Rodolfo. Doutor Rodolfo. A gente esquece sempre o nome, né, Adhemar? Não, tem jeito, não tem como, né? Mas, passarinho. Passarinho. Mas os 11 homens de ouro é que mantém aquilo ali. Vamos lá, seu destaque final aí, Beto. Um abraço, amigão da galera. Até a próxima segunda-feira. Agradecer a presença do Adhemar. E dizer também que não é demérito algum o Vitória ficar com o vice-campeonato da Copa Espírito Santo. O clube tem um planejamento. Ano que vem, como ele bem disse, é um ano de calendário cheio. E a gente deseja que o Vitória aproveite logo todas essas modificações que estão acontecendo no futebol brasileiro. Me refiro à Série D, à questão que o Espírito Santo perdeu uma vaga. E que carimbe logo essa vaga na Série C. É o desejo de todos aqui que militam no nosso futebol. Presidente Adhemar Rocha, muito grato para a sua participação. Bom final de semana e até a próxima. Vamos aqui à disposição. E dizer o seguinte, nós disputamos três competições. Fomos campeão de duas e vice em outra. É sinal que o... Saúde positivo, né? Saúde positivo e está no caminho certo. Para você, telespectador amigo, uma ótima sexta-feira, um bom início de final de semana. E até segunda, se Deus quiser, na nossa reserva.